Mas já estamos com umas 50 pessoas, 6 e 2, a gente pode começar, né? E Filipe, você está pronto? Estou pronto, você que manda, André. Legal, então vamos lá, gente. Queria primeiro começar agradecendo a todos que estão aqui com a gente. É a primeira vez que a gente faz uma experiência dessa. É uma visita guiada a um tour virtual. Pela minha exposição, que já estava programada, na verdade, desde o final do ano passado, para acontecer agora em maio. E aí, essa foi a solução que a gente encontrou para realizar a exposição, né? Nesse momento em que não estamos podendo nos encontrar. Então vamos lá, eu acho que espero que seja uma experiência legal para todos nós. Vamos começar. Eu queria primeiro apresentar o Filipe, o Filipe Martinez, que está aqui com a gente. Ele vai me acompanhar nessa visita. Ele que é professor, ele que é doutor e mestre em História da Arte pela Unicamp. Defendeu o mestrado sobre as obras de Van Gogh no acervo do MASP. Também trabalhou como pesquisador. Atua como professor nos principais museus e espaços culturais de São Paulo, como MAM, MASP e Casa do Saber. É professor convidado do curso de Museologia e Formação Cultural da PUC de São Paulo. E foi pesquisador associado no Niederland Institute, na Holanda. Eu tive a oportunidade de conhecer o Filipe com a Tainá, num dos cursos que ele dá. A Tainá assistiu o curso dele no MASP e eu assisti um curso dele na Casa do Saber. Um cara muito bacana, conhece muito sobre arte e eu acho que vai enriquecer muito essa visita, já que a gente está falando aqui de grandes mestres revisitados, né? Então, vamos lá. Vamos iniciar. Filipe, antes de começar, só queria apresentar a Urban Arts, para quem não conhece. Eu sei que tem muitos amigos aqui que conhecem já a Urban Arts, mas é importante falar de novo. A Urban Arts é uma galeria de arte um pouco diferente das tradicionais. A gente trabalha com mais de 6 mil artistas independentes do Brasil e do mundo. Nosso acervo cresce todos os dias. Hoje a gente deve estar com mais de 120 mil artes, todas autorais, exclusivas e com tiragem ilimitada. A gente é a primeira franquia de galeria de arte do Brasil e talvez do mundo, pelo menos com galerias físicas. A gente já tem hoje 25 galerias espalhadas por todo o Brasil e com planos de expansão internacional. Aí está em vista Miami e Argentina, quem sabe? Se quiser saber mais sobre o nosso projeto de franquias, o nosso site tem todas as informações. Tá bom? Então, vamos lá. Queria começar, então, a nossa visita guiada com o Filipe comentando aí o que ele achou, o que ele acha dessa ideia de revisitar grandes mestres da arte. Boa noite, Filipe. Boa noite, André. Boa noite a todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Bom, gente, eu primeiro quero agradecer o convite. Eu fico muito feliz de estar participando com vocês desse tour virtual. Nesse momento em que a gente tem que se virar para conseguir fazer as nossas atividades online, é bem legal estar nesse contato, ainda que distante, com todo mundo. E poder olhar aqui, ainda que pela tela do computador, para a galeria, e conversar um pouco com vocês sobre as obras que o André está apresentando nessa exposição. A gente já conversou, claro, provavelmente um pouquinho, eu e ele, sobre as obras. E eu fiquei muito satisfeito em poder conversar sobre essas obras, sobretudo porque eu sou um professor de história da arte, sou doutor em história da arte, como ele já mencionou. E eu estou em contato com esse repertório visual diariamente. Faz parte do meu trabalho. E o meu trabalho, felizmente, é uma das coisas que mais me agrada, que mais me dá prazer. E olhar, por exemplo, gostei, inclusive, que ele colocou essas obras aqui na tela, porque eu gostei especialmente dessa primeira que vocês estão vendo à esquerda, onde tem aqui uma obra famosa do Delacroix citada. Acho que você consegue... Isso, perfeito, André. Essa mesmo. Eu gostei bastante dessa obra, das que ele já tinha me mandado, do repertório de obras, escrevi um texto pra exposição. Essa me agradou especialmente porque ela coloca um pouco essa famosa iconografia do processo revolucionário. Essa imagem é muito famosa, ainda que nem todo mundo conheça quem foi o pintor. É uma imagem muito famosa, que é essa mulher com a bandeira da França, acompanhada desse menino que está segurando duas pistolas, dois revólveres, e essa massa que vem atrás. O processo da segunda revolução que teve na França, de 1830, que foi depois daquela grande revolução de 1789. Embaixo eu gostei muito da associação do processo, dessa massa na rua, acompanhando essa mulher que personifica a liberdade, e segurando a bandeira da França, e com a massa assistindo um show, o que parece ser um show de rock, Andra, uma massa embaixo. Então, esse caráter um pouco pop que a revolução atinge no século XX, quer dizer, é um processo que vira um processo também de massa, assim como tem aquela famosa imagem da fotografia do Che Guevara com as orelhas do Mickey, que ficou muito famosa também. Como esses ícones, que são feitos em contextos específicos, também se tornam parte de uma cultura de massa, uma cultura visual que está para além daquela proposta original na qual eles foram concebidos. Então, falando especificamente desse exemplo, eu gosto de saber que os artistas hoje estão criando, utilizando essas referências da história da arte. Por um longo período, se a gente acompanhar a grande tradição da história da arte, se a gente pega ali o que a gente chama de arte moderna no final do século XIX, começo do século XX, a gente vai ter uma dissociação dessa tradição, uma negação mesmo do que veio antes. Hoje em dia, a gente vive uma época em que essas amarras com a tradição já ficaram para trás. Então, a gente tem uma série de artistas que estão criando de maneira autorreferencial, ou seja, fazendo referência àquilo que foi feito imediatamente, num período imediatamente anterior, mas também à tradição, mas também ao passado, e tecendo relações inteligentes com esse repertório visual, que parece ser o caso da proposta que o André apresenta para a gente aqui nessa exposição. Faz sentido isso que eu estou falando, André? Você, como artista, a minha leitura faz sentido dentro do seu processo criativo? Com certeza, Felipe. Essas primeiras quatro telas são até as que... Eu diria assim que são as principais, porque eu acabei me inspirando nessa exposição depois que eu li um livro que chama Arte e Rivalidade. que é um livro muito interessante que fala sobre a história de arte de um modo diferente, mais das relações interpessoais dos artistas do que da coisa mais teórica e técnica. Então, é muito interessante você ler a relação entre Matisse e Picasso. Eu acho que é uma das partes mais legais do livro, é esse capítulo. Depois fala também de Manet e Degas, de Cunicolo, e fala mais dessa parte do relacionamento entre eles, mais do que a arte em si. Mas é muito interessante. Até se a gente volta um pouquinho no tempo e começa a entender um pouquinho mais sobre o impressionismo. Eu acho que os impressionistas foram os grandes rebeldes da arte. Eu acho muito legal que foi a partir daí que eu acho que você pode falar melhor, mas que começou-se, de fato, a arte moderna. E aqui nessa primeira tela, eu acho interessante, o Delacroix, eu nunca tinha dado muita atenção para ele, mas depois de ler e conhecer um pouquinho mais, também dá para ver que ele vem do período romântico, daquela coisa mais acadêmica e pintura, muito realista. Daí ele já começa a se soltar um pouco mais, já arrojar na pincelada, e até acho que nas atitudes. E embaixo tem Ingris, que é o cara mais técnico de todos, a pintura absurdamente técnica e realista. Então, acho que foi a partir daí desse livro que eu resolvi criar essas obras unindo esses artistas. Então, claro, essa rivalidade entre os dois. O André se refere a essas figuras que estão aqui embaixo, embaixo da turma que está no show. Em cima a gente tem a pintura do Delacroix, a liberdade guiando o povo. Embaixo a gente tem a referência ao banho turco, do Ingris ou Angre. Eu geralmente falo com a pronúncia francesa, mas não tem problema também falar na pronúncia brasileira, em português. E a ideia é de que a gente tem essa relação entre esses dois artistas, que foi uma relação de rivalidade. Eles são do começo dos anos de 1800, do século XIX. Então, o Delacroix, como você bem colocou, ele é um sujeito que se dissocia um pouco daquela tradição do desenho, do traço, da linha, precisa. Se a gente observar as obras mais da velhice, do Delacroix, ele manda ver na pincelada. A gente vê, digamos, aquele borrão mesmo, a mão do artista que passou pela tela. Eu acho que os quadros do MASP, as quatro estações estão lá no MASP, quando a vida voltar ao normal e os museus reabrirem, quem puder passa por lá para dar uma olhada nos quadros, porque mostra bem essa relação que ele tinha com a pincelada solta. Ele foi, digamos, ligando menos para o desenho e fazendo aquela pincelada que deixa a marca do artista. Esse pintor aqui, o Ang, o Ingris, que a gente pode ver embaixo, ele tem ali o traço, o desenho muito preciso. A ideia é de que, de um lado, a gente tem o linear e do outro, a gente tem o pictórico. É claro que os dois desenhavam e pintavam muito bem, mas, no caso do Ang, prevalece mais o desenho. No caso do Delacroix, é mais a mancha, a tinta mais borrada, a estrutura da pintura é dada pela mancha. Então, essa ideia da oposição também vem da inspiração desse livro. Eu lembro que você comentou comigo na Casa do Saber sobre esse livro que você tinha. A gente estava falando sobre o Picasso lá no curso e você falou que tinha olhado para esse livro. E aqui nessa tela, a mesma coisa. O Degas. Isso. O Manet e Degas, que eu acho que aí começa mais ainda, essas pinceladas soltas. Eu acho que também já tem... Eu acho que já entra uma parte legal e comportamental, dos impressionistas, que já começa a mudar um pouquinho a história da arte. Então, eu também fiz uma... Eu achei interessante juntar um pouquinho esses dois aí. Pelo que eu entendo, o Degas é um cara sempre mais tradicional, família mais tradicional, conservadora, de um Manet um pouquinho mais cativante, boa gente, boa praça, mais solto. E começou também a fazer pinturas um pouco mais arrojadas e provocativas. Aí eu acho que eu coloco esse cisne negro aí no meio para dar uma provocada também. assim, mas fica muito interessante também... Talvez um pouco a ver com a questão da bailarina também? Exatamente. Do Degas, né? Ali. E tem essas figuras que você coloca no centro, que são como se fossem esses meninos em posto de bailarina. Fala um pouquinho para mim, o que você pensou, por que você resolveu, porque ficou muito bem, eu achei. Porque dá uma espécie de caráter, essa mancha espalhada, digamos assim, da saia da bailarina, que se emancipa e vira uma outra cor e depois a complementar o vermelha, mas, ao mesmo tempo, essa coisa muito delimitada, como se fosse um decalque mesmo desses meninos. Fala um pouco para mim sobre isso. Eu acho que tem a ver com dar um ar contemporâneo para essa nova obra. A gente faz um remix aí, se apropria de grandes obras, de grandes mestres, faz um remix para criar uma nova obra. para essa é a proposta desse processo criativo. Então, pois é. E aí, desculpe, só continuando, eu acho que essas bailarinas têm tudo a ver com as bailarinas de Degas. Até tentei encaixar algumas outras pinturas dele, mas não deu certo e eu acabei encontrando essas que, se não me engano, também é uma pintura dele, mas dessa forma pictórica, dessa forma meio vetorial, para dar até um ar mais moderno e que, no fundo, a obra se torne quase que abstrata. Você olha, não entende nada e depois você começa a identificar os pontos. Mas é um caos visual muito bem organizado, porque, embora tenha esse lado, a composição é muito balanceada. A maneira como você coloca o verde e o vermelho, que são as cores complementares, um dos pares de complementares, é como embaixo a temperatura vai descendo um pouco, mas, no entanto, tem ali uma mancha, uma tinta que respinga, mas é um caos que tem uma composição. Você pensou nos pesos das cores e das formas na hora de dispor essas personagens no espaço. Exato. Passando aqui para a próxima tela, também que eu acho muito interessante, como eu falei, eu gostei muito, na leitura do livro, a relação entre Matisse e Picasso. É muito interessante. Picasso, um grande gênio, inteligente, esperto. Ele ficava muito de olho no que acontecia com os outros artistas, principalmente no Matisse, visitando os estúdios um do outro, roubando ideias um do outro. Eu acho isso muito legal. E aí, nesse quadro, eu quis retratar um pouco essa coisa da influência africana, que eu acho que foi muito forte para o Picasso, mas que, no fundo, ele roubou uma ideia que veio do Matisse, de umas máscaras africanas que o Matisse tinha encontrado. E ele olhou para aquilo e falou que o que é isso? Deixa eu já trabalhar alguma coisa assim. E foi quando ele também fez aquele primeiro quadro da Moselle, da Avignon, que eu acho que era das obras talvez mais importantes dele, mas foi o primeiro quadro já diferente, com tendências cubistas e que ficou ali com um pano em cima durante meses, eu acho. ou anos, não sei, até ele divulgar aquilo, porque era uma coisa muito agressiva. Então, esse quadro, eu coloquei um primeiro retrato de Matisse ali no fundo, que foi muito forte na época, e aí também já um retrato cubista do Picasso e com essa influência africana, também gerando um caos aí na tela, tentando ter algum tipo de harmonia também. É, porque é um caos organizado, um caos que você escolheu muito bem a maneira de dispor as personagens. e é interessante isso sobre as máscaras africanas, você coloca aqui o retrato da Madame Matisse, que está bem aqui, essa mulher, entre... e é interessante porque ela também, assim, exato, assim como o próprio Picasso, o Matisse também vai ser profundamente inspirado pela arte africana, que é uma arte mais esquemática. A gente pega as máscaras africanas como essa mais embaixo, a gente vê que tem uma arte que é mais esquemática, uma economia de elementos, e se a gente pensa na trajetória do Picasso, como ele era um artista acadêmico, digamos, na infância e na adolescência, excepcional, e depois ele vai se afastar daquilo tudo e vai criar essa... quando ele estiver adulto e quando ele estiver trilhando o próprio caminho, ele vai fazer essa arte em grande medida inspirada nesses processos criativos que estão fora da sociedade europeia, que eles chamavam de primitiva, mas é um termo aí muito contestado, chamar a cultura dos outros de primitiva e tal, mas era o termo que eles usavam. E não só o Matisse e o Picasso, mas também tem um famoso, aquele artista famoso que faz as figuras com o pescoço alongado, o Amedeo Modigliani, que faz aquelas... o Masp tem belas obras dele também, mas uma coisa que eu gostei aqui, André, eu acho que você pode comentar, é que ao mesmo tempo que você coloca uma citação ao Picasso, uma citação ao Matisse e uma máscara africana embaixo, ao lado da máscara, do lado esquerdo da máscara, tem um rosto que me parece ser, se não de uma fotografia diretamente tirada, mas pelo menos inspirada em um africano, digamos, realista, digamos assim, uma fotografia, alguém que não está estilizado, alguém que não está esquematizado e simplificado, mas é de fato alguém que pode ser de uma tribo africana, não sei se você tirou o rosto de fato de uma fotografia diretamente de uma tribo, ou se você simplesmente adaptou aqui, se você puder, eu gostei dessa relação, a gente sai ali de uma arte moderna mais esquematizada, mas também olhando o que é ou o que poderia vir a ser um africano de fato. Foi bem isso mesmo, Felipe, a ideia da foto ser realista e estar com essa mancha no rosto, porque o que importa não é a identidade da pessoa, e sim o susto. Eu acho que é o que foi lá atrás, pelo menos que eu entendi, que aquele da Moselle d'Avignon, quando o Picasso apresentou, aquilo foi um grande susto para as pessoas, elas ficaram horrorizadas a princípio. E aí eu fico imaginando isso há 100 anos atrás, é muito interessante, o quanto aquilo horrorizou as pessoas. Então essa figura realista com os olhos tapados é para mostrar o susto, e mesmo assim, a figura africana se assustando com aquilo. Meu Deus, o que você está fazendo? A partir de uma arte africana. O que é isso? O que você está fazendo? Foi meio essa brincadeira. Mas o que eu gosto também dessa figura é que ela tem um rosto, assim como todos nós, digamos assim, um rosto que pode ser ovalado, sobretudo porque está com a boca aberta, daí fica uma coisa mais oval, assim, digamos. E o quanto a simplificação também parte de uma relação de semelhança. Ela é uma simplificação extrema de uma relação de semelhança. Não é uma coisa completamente arbitrária, no sentido de pensar as formas. E uma ao lado da outra deixa isso também bastante acentuado. Fora que, mais uma vez, eu destaco, o caos que é organizado, as manchas de tinta que estão presentes na parte superior, tanto esquerda quanto direita, e essa mancha branca que passa horizontalmente pelos olhos dele, preservando a identidade, é claro, da fotografia. E, por sua vez, essa mancha que está do lado, esse respingo de tinta que está do lado superior esquerdo, dialoga com a bailarina que está do outro lado. Parece que elas têm uma continuidade, de algum modo. Sim, é. Na verdade, esses quatro, até quando eu fiz eles todos numa tela só, assim, sabe? Uma tela digital só. Essa foi a ideia. Legal. E depois você passou para a tela, de fato, preservando essa continuidade, né? Exatamente. E esse aqui é um último, é a quarta história lá do livro que fala do De Kooning e do Pollock. Claro. Eu acho também artistas interessantes. O Pollock tem um filme legal, eu assisti já há bastante tempo atrás, já, mas é muito interessante. Eu acho que ele é um dos artistas americanos contemporâneos, né? Pode ser considerado contemporâneo, mais importante, talvez. E a gente fala, caramba, mas um cara que só jogou tinta na tela, só espirrou tinta na tela, aí você fala, é, é verdade, ele só espirrou tinta na tela, mas ele foi o primeiro. Você não fez, ele fez. É uma coisa meio assim, sabe? É muito louco, é muito louco isso. E esse tinha uma dificuldade para desenhar, não sabia desenhar. Ele queria ir para um outro caminho, não conseguia. Pelo que eu entendi, ele não conseguia, porque ele não tinha habilidades para o desenho. E apesar de ele ter algumas obras figurativas interessantes. E aí entra o De Kooning, que também ele é um... E ele tinha uma relação muito interessante um com o outro. E o Paulo não gostava da pintura figurativa do De Kooning. Eu acho que a tela me mostra isso, destruindo essa pintura figurativa do De Kooning. Falando, não pinta figurativo, o que está abstrato. Sei lá. Então também é um... É meio que uma guerra aí, destruindo o outro. Eu acho que é interessante essa coisa com o Pollock. Ele talvez... Não sei se a gente poderia exatamente chamá-lo de contemporâneo ou no sentido que a gente considera arte contemporânea hoje. Porque ele ainda faz na tela, nos suportes tradicionais, o que a gente chamaria de uma arte moderna clássica, por mais que o termo possa ser contraditório, o moderno, com a ideia do clássico. Mas é isso, né? O Pollock é a força expressiva abstrata, né? O sujeito que está fazendo aquela dança em cima da tela, né? Que você lembra? Ele dispunha no chão e ele é fazendo aquela dança com aquele movimento que é também ordenado, que é como o seu caos, né? O caos do Pollock também é absolutamente estruturado e ordenado. Ele não fez nada ali também, né? Completamente caótico. Ele vai lá, faz uma estrutura. E é interessante você ter colocado essa questão com o De Kooning, porque aqui dá para ver na figura, sobretudo aqui na parte do meio, tem uma sugestão de dois seios, né? É uma obra do De Kooning, né? Sim, a mulher número um, se não me engano, do De Kooning. Ela é meio abstrata, mas ela é figurativa, né? Mas é uma obra dele. Aí eu joguei esse Space Invaders aí para dar o ar contemporâneo no negócio. É street art também, né? Mas é meio que a ideia disso, porque no livro fica meio assim, claro, a rivalidade forte entre Pollock e De Kooning. Também o Pollock era um maluco, ele era alcoólatra e... Claro. Qualquer reunião que ele ia, parece que ele estragava qualquer reunião que ele ia entre os artigos e amigos. E o De Kooning era o contrário dele, né? Acho que era um cara também mais boa praça, elegante e tudo mais. Então, aqui é ele destruindo esse figurativo do De Kooning. É legal. Essa obra que você utilizou do De Kooning, que é a série de obras mulher que ele fez, que são seis, dá pra quem tiver curiosidade dar uma olhada depois no Google. E é curioso porque ele foi criticado mesmo, você tem toda razão. O pessoal lá que fazia arte abstrata criticou, né? Falou, bom, mas como assim? E ele foi defendido por um crítico chamado Greenberg, que era muito importante, que defendeu essa arte figurativa. Mas é interessante, pensando um pouco, você falou, o De Kooning de fato era elegante, ele era holandês, ele estava nos Estados Unidos, o Pollock era americano, era o cowboy americano, o sujeito sem muitos bons modos, um sujeito rude, mas que por isso mesmo revelava aquela arte que era americana e não era mais tão chique europeia, e o De Kooning holandês que foi para os Estados Unidos. E os dois participaram de um programa que foi um programa de colocar os artistas para trabalharem depois da crise de 1929, porque depois da crise econômica muitos artistas ficaram sem ter o que fazer e tal, sem ter para quem vender, sem ocupação, e os dois participaram de um programa mesmo de pintura que, se eu não me engano, era financiado diretamente pelo presidente Roosevelt, pelo governo, é claro. Então eles têm esse lado também, se a gente pensar também, claro, na situação de muitos artistas hoje, esse lado de que eles estavam ali, eles emergiram dessa dificuldade, talvez coletiva, como grandes nomes, porque viria a ser depois nos anos 50 os grandes nomes da arte abstrata americana, ainda que o De Kooning tivesse nascido na Holanda, ele construiu a carreira dele para valer mesmo nos Estados Unidos. É isso aí. Legal. Vamos adiante aqui? Vamos nessa. Vamos nessa. Esse Space Invader pixelado também ficou muito bom, essa coisa meio street art, no meio da... É, foi exatamente, essa era a ideia. Esses dois aqui eu gosto, eu achei muito interessante, porque o Rutko é um artista também que sempre me chamou muita atenção, mas assim, me chamou atenção porque eu falava, cara, o que é isso? Isso para mim é nada, não conseguia entender a obra dele, não conseguia mesmo. E a gente também sabe que ele é um dos artistas também mais caros que já teve, com obras mais caras, e não entendia nada. Eu passei a entender um pouco, ou pelo menos admirá-lo, mas depois que eu assisti a obra do Fagundes e do filho dele, que era vermelho. Que era aqui no Tuca, né? Um pouco de alguns anos atrás, né? E eu achei muito legal. Eu fui lá, fui no teatro para tentar entender um pouquinho um pouco mais sobre esse artista. E eu fiquei impressionado, assim, com a história do Rutko. O cara que pintava essas telas monocromáticas, ou com tom sur tom, às vezes só um tom em cima do outro, que para muitos não diziam nada, mas para ele aquilo era um turbilhão de emoções e expressão, não sei o quê. É impressionante que o cara termina a vida se matando, se suicidando até. Ele achou que tinha vendido a alma para o diabo, que ele começou a vender os quadros. Assim, é muito louco. Aquilo me chamou muita atenção. O quanto... A gente não sabe, né? Quando olha para uma obra, o quanto tem de emoção. Mas ela não deixa de ser... Às vezes você olha e fala e não vê nada, né? E eu achei interessante colocar esses elementos que super contrastam com essa obra do Rutko. Num caso, o Basquiat e no outro caso, o Miró. Então, eu achei muito legal esse contraste, assim, dessas obras. É, eu acho que... Eu concordo com você. Eu acho que, mais uma vez, a gente tem a ideia do contraste, embora o Basquiat e o Rutko não fossem exatamente rivais, como eram os outros que a gente mencionou. Mas tem uma diferença também de proposta artística muito clara, né? Essa figura claramente inspirada no Basquiat, ela tem aquele caos urbano, né? Que era característico da arte dele. Aquela vibração mesmo. O traço, né? Se a gente olhar para essa coroazinha, para essa figura, tem algo do traço mesmo que vibra. Aquela cultura de Nova York, ali do último quarto do século XX. Então, a gente tem, portanto, uma vida que é uma vida, digamos, pouco espiritual, né? Por assim dizer. É uma vida da agitação, do meio urbano, da segunda metade do século. Enquanto o Mark Rothko, com esses retângulos que são meio espirituais, tem essa coisa de ter uma espécie de imanência na obra dele. A gente vê que não tem uma precisão que divide o retângulo que está na frente do retângulo que está no fundo. Ou melhor, o retângulo da frente do fundo e a mesma coisa acontece com o de baixo. E como você bem notou, André, ele era um cara que levava a própria arte muito a sério. Se a gente pega o comportamento, o próprio suicídio dele, o que ele falava sobre a própria arte dele. E tem também um lado de crença na obra do artista. Isso é um dos grandes elementos do artista que veio lá do século XIX. Aquele artista sofrido. Você falou do Pollock no outro quadro. Enche a cara. O Pollock também morreu porque ele foi dirigir o carro bêbado. Não foi exatamente um suicídio direto, mas o cara encheu a cara e foi dirigir depois. Então tem algo ali de um comportamento no mínimo pouco cuidadoso. E assim como se a gente pensar o Van Gogh no século XIX, tem essa coisa do artista maldito que vai sempre sofrendo e se o mercado começa a gostar da obra dele, ele se sente mal. É diferente da geração de artistas a qual vai pertencer o Basquiat e mesmo outros artistas do que se chama de pop art, como Andy Warhol. Eles vão ter outra postura. Eles vão ser muito mais irônicos em relação a essa condição. Então colocar os dois, eu acho que tem não só um contraste entre proposta estética, entre forma e cor, mas um contraste também entre atitude artística. A maneira como eles se colocavam e como eles eram encarados também. É legal. Aqui tem até um dizer do Rothko aqui nesse quadro que tem o Basquiat, que ele diz que ele não é um abstracionista. Ele só está interessado em expressar as emoções básicas humanas, tragédia, êxtase, doom and so on. Então, você tem. Pois é. É claro. Ele tem uma capela, tem a capela Rothko no Texas, que é um lugar que você vai para cultuar o artista na prática. para ver como era uma coisa importante, digamos assim. Vamos seguir aqui? Vamos nessa. Essa aqui é uma... Eu achei uma tela interessante, porque foi meio mais assim uma mistura, uma composição meio que aleatória, mas assim, eu gosto tanto dessa obra do Picasso, a Guernica, que fala da guerra de Guernica. Claro, do massacre da cidade. É, uma coisa muito sangrenta. Então, por isso, essa mancha, essa mancha vermelha no centro, que meio que para mostrar isso, mas não só isso, também, por outro lado, uma forma de uma mulher meio cubista. Então, para mim, uma mistura, é uma mistura e está o Picasso ali sentado ao lado direito da obra dele. Aquela foto que eu tirei lá no MUBI, no Museu Brasileiro da Escritação. E eu apliquei a Guernica e deixei o Picasso sentado ali, achei que ficou muito legal. Ficou muito bom. Com um chapéuzinho ali, como se fosse uma coisa simples. E, na verdade, é uma das obras também, acho que, mais importantes que tem hoje por aí, no museu. Claro, claro. uma das obras mais importantes da história, da arte. É curioso, você falou disso, do cubismo, agora me veio uma relação, porque tem algo aqui também da colagem, da assamblagem, da ideia de você colocar fragmentos reunidos no mesmo plano e daí o cubismo é um pouco isso, você fragmentar o mundo visível em pedaços menores e depois justapou esses pedaços, que tem a ver também com essa colagem, digamos assim, com essa assamblagem e a ideia mesmo do vermelho e do verde de novo. você sai desse monocromático que está tanto presente na Gornick quanto na fotografia e depois vai para esse contraste entre complementares, que é o verde e o vermelho são cores complementares. Então, tem algo também de que tem essa colagem não só entre o rosto da mulher, mas tem essa colagem também entre o que é monocromático, o que é, digamos, duro como o concreto armado do MUBI, do prédio, que é um prédio modernista quanto a colagem e justaposição direta com a cor, com o vermelho e o verde, que, por sua vez, também tem uma relação de contraste e de complementaridade entre si. Exato. Legal. Seguindo pelo nosso tour. Vamos nessa. Não vamos demorar tanto em cada quadro para avisar o pessoal que nós vamos cumprir o nosso horário de seis horas a sete horas e encerrar. Então, a gente vai se entendendo um pouquinho mais dessas obras porque eu acho que elas são mais interessantes com artistas. Todos interessantes, mas esses muito interessantes também. Mas a gente vai cumprir o horário. Sete horas a gente encerra. Aqui, Felipe, é só, de novo, uma releitura da obra do Monet, da esposa dele, Camille, que é um menino, até um filho, na foto. E aqui é simplesmente uma releitura livre dessa obra. E você fez com a Tainá, me parece, não é, modelo? A Tainá é a grande inspiração de praticamente todas as obras e você vai ver um pouquinho dela. Legal, legal. Eu vi que também era o olho dela ali no outro... Também, também. Aqui, né? Quando a gente vê ali também. Claro. Então, ela tem... Eu roubei um pouquinho dela para todas as fotos. aqui a gente tem também outra... Uma outra releitura livre, assim, na verdade, uma mata também de Monet inserida numa foto que eu tirei de uma mata, muito bonita, por sinal. E aí, eu achei que... Tinham semelhança essas matas, né? E é interessante. Uma mata agora, né? Dos anos 2020 com uma mata lá do final do século XIX também. É interessante essa... E a justaposição ficou boa, né? Quer dizer, ficou uma coisa... Deu uma continuidade. Essa é uma das obras que eu mais gostei também das que você me mandou, né? Justamente por isso, por essa continuidade e como essas folhas que caem do lado esquerdo, elas têm algo da pincelada impressionista também, né? Tanto é que quando a fotografia invade a pintura, não há nada de estranhamento, né? Nessa justaposição. Ao contrário. Ela reforça esse sentido vertical da... da apreensão imediata da natureza. E tem algo também... A própria fotografia, né? A ideia de você pegar o momento instantâneo, pensando também um pouco desse espírito do impressionismo, ainda que na prática nenhum deles seja exatamente isso. Mas essa justaposição é inteligente, interessante. Legal. Aqui é uma... Aqui também uma releitura livre de uma obra do Di Cavalcanti. Claro. que é um artista muito legal também, artista brasileiro, legal, com muitas influências, eu acho, de outros movimentos, né? Eu acho que... Tanto do cubo... Muita influência cubista, eu acho, nas obras dele. Com certeza. É uma obra que meus pais têm em casa de uma negra sentada no topo de uma laje, assim, com uma vila atrás, né? Não é Rio de Janeiro, aqui tem muito cara de Rio de Janeiro, assim. Então, é uma releitura livre dando ares contemporâneos a essa pintura do Di Cavalcanti, que é muito bonita. Eu gosto muito dele. Legal, legal. E a modelo foi a Tainá de novo, né? É, ela está em todo. Claro, eu já entendi. Aqui, novamente, uma releitura livre de retratos do Clint. Eu gosto muito do Clint. Certo. eu gosto... Vou mais para trás um pouquinho. Eu acho que ele tem obras incríveis. E aqui também não sobrou praticamente nada da obra do Clint, mas usou só como fundo mesmo, só para essas cores, essas pinceladas. no fundo disso tudo tem uma obra do Clint, mas que acabou sobrando quase nada. Tá. E que faz uma dupla com essa daqui, né? Claro, claro. A que está ali na outra coluna, né? É. Certo. E praticamente essa é a mesma coisa. Não sobrou quase nada da obra do Clint aí, mas é um artista que me inspira muito. o trabalho dele é incrível. Legal. Agora, seguindo aqui, a gente tem uma... Ah, essa também é incrível, hein? Essa, quando você me mandou, as obras, as fotos, eu também tinha gostado muito dessa. E também é bem isso também, né? Eu tive... Eu tirei praticamente também todas as fotos das obras aqui. Eu estive em Firenze no ano passado. Não conhecia. Incrível. Lá é excepcional, né, cara? É um sonho aquele lugar. Alguns poucos artistas me emocionaram, assim, de ver ao vivo, né? O Salvador Dali, a primeira vez, quando eu estive no museu dele em São Petersburgo, na Flórida, mas até isso há 25 anos atrás. E quando eu vi pela primeira vez o Toreiro Alucinogênico, que eu tinha um pôster no meu quarto desse da obra dele. Eu gostei muito do Dali. Quando eu era adolescente, eu gostava muito. Lia muito sobre ele. E tinha um pôster do Toreiro Alucinogênico. Sabe qual é essa obra, né? Sim, sim. E aí, quando eu vi essa obra ao vivo, eu falei, nossa, emocionou. E aí, novamente, agora em Firenze, tanta obra importante que eu vi nos museus lá, mas o Botticelli... Ah, essa Vênus do Botticelli é uma experiência da vida, né, cara? É, é impressionante. É impressionante. Por mais que o museu esteja lotado, por mais que seja aquela experiência de turismo de massa, estar em frente para essa obra, eu diria que essa é uma daquelas obras que faz muita diferença que as outras não façam, mas essa faz uma diferença especial você estar presente em frente à obra mesmo. É uma experiência muito diferente da fotografia, né? Ainda que as fotos de hoje sejam excepcionais. exato. Mas a pincelada dele, a tonalidade das cores que ele usa, eu não sei, diferenciou, diferencia dos outros artistas. Ficou assim de... Sabe quando você sai da sala e volta? Eu voltava para a sala. Só mais uma vez, só para ver mais uma vez. Aí você sai e volta. Não, espera aí, mais uma vez. E a Tainá já estava indo embora lá fora no museu já. E eu já ia ali dando uma olhada, porque é realmente, é emociona mesmo. O Botticelli é impressionante. E eu gostei dessa relação do corpo dela é muito sinuoso, né? E o cabelo dela também, aqui à esquerda. E essa relação que o corpo dela, nessa sinuosidade, nessa coisa da linha sinuosa, ele vai virando o cadarço que vai se confundindo com o cabelo e que ao mesmo tempo também mostra essa relação, né? Entre a cultura de massa na qual essas imagens estão inseridas hoje em dia. Exato. É uma coisa tão grandiosa como o Tainá de Botticelli e como o All Star Converse, né? Claro. Fazendo um contraste extremo aí. Aqui também, James Rosenquist, eu acho que um dos pais do pop art, né? Com certeza. Aí sobrou um pouquinho da obra dele aí de fundo, mas é incrível. Adoro os trabalhos dele também, já tive a oportunidade de ver uma coletânea dele no Museu de Bilbao. Em Bilbao, fugiu o nome agora. O Guggenheim? É, o Guggenheim de Bilbao, que o museu em si já é a maior atração, né? De todas. Claro. Estava tendo uma exposição dele. Incrível também. É incrível, né? Lindo. Ah, sim. E você fez essa justaposição com o pedaço das imagens, com essa coisa também da pincelada, do movimento. Exato, exatamente. E usando novamente aí, né? Minha inspiração. Claro. Minha inspiração maior. Mas é muito legal, né? Os artistas que vieram aí do pós-guerra, aí trabalhando o pop art, foi muito legal, né? Colocando aí todos os elementos do consumo, né? De novo, que depois, eu acho que depois do pós-guerra, houve um bônus para voltar o consumo e voltar... É, foi a sociedade de consumo de massa, né? É. E muito legal, muito... Eu gosto muito, eu gosto muito da coisa do pop art, muita coisa. Legal. É, dá para ver também nas outras obras, né? Como você coloca elementos também da cultura de massa, do consumo, junto com a Vienas do Botticelli, ela vira ali um cadarço do tênis, né? Exato. Tem isso, tem esse espírito presente em quase todas, né? Pelo que me pareceu. Exatamente. Vamos aqui, ó. Chegando já ao final das obras. Tem aqui duas obras que eu acho bem interessantes, ó, começando por... Por essa aqui de cima, Tracy Emin. Sim. Artista que não me chama muita atenção, mas justamente essas que não me chamam muita atenção, mas que são importantes, acabam me chamando a atenção. Isso é claro. Mas, então, aí eu coloquei... Ela tem essa cama, né, dela, que ficou famosa. Sim, claro. A cama da artista, né? É, a cama da artista com todas as coisas jogadas em volta, cigarro, lituca, camisinha, tem de tudo ali na cama. E aquilo virou uma instalação e se tornou uma obra de arte, né? É, que foi um período em que ela passou deprimida e ela deixou aquilo como registro. E aí eu coloquei ela justo aí próximo ao... Do Champs, que foi o primeiro a banalizar tudo isso. Claro. O primeiro cara que banalizou a arte foi ele, né? Então, é por isso que a relação deles estarem aí próximos. E esse elemento também na Tracy Emin, que eu nem sei se ela tem alguma inspiração no Egon Schiele, mas, para mim, as mulheres, as pinturas figurativas da Tracy Emin me lembram muito do Egon Schiele. Claro. E é por isso que eu joguei aí um pedaço de uma pintura do Egon Schiele misturado com a cama e com esse rosto dela. Foi, claro. Ficou... É uma tela que ficou meio forte, né? A tela, mas tem bastante a ver com o artista, eu acho. É, a obra dela é forte, né? E embaixo você colocou o Duchamp, a fonte. Exato. Ah, legal. Entendi. Então, a relação entre os dois como ela, ela reeditando esse procedimento do Duchampiano, né? Mas é... É, o Duchamp eu acho também o outro que... Eu li um livro interessante até que chama Desconstruindo do Champs, de um brasileiro, um crítico de arte brasileira. Esqueci o nome dele agora. Eu sei qual é. É, e ele tem... Está querendo dizer que é muita bobagem tudo o que ele faz, mas, de novo, ele fez, ele foi o primeiro. É, mas assim, eu conheço o livro, inclusive, e eu vou defender um pouquinho aqui o Duchamp, né? Porque a maneira como ele entendeu como a lógica da arte moderna funcionava e como ele levou aquilo para um extremo, né? Aquela história é arte aquilo que o artista diz que é, sobretudo depois que teve o rompimento com a tradição. Então, ele leva isso para um extremo que é uma via de mão dupla, né? Por um lado, ele apresenta para a gente um lado irônico em relação a essa nova concepção de arte que a humanidade tinha, pelo menos, sei lá, desde o meio do século XIX, do impressionismo para frente, e, por outro, em grande medida, ele convida a gente a olhar para o mundo e para as coisas como se elas fossem obras de arte, né? Eu acho que ele é um dos artistas mais inteligentes que a gente já teve na história, né? É claro, você pode argumentar que muita coisa não tão legal foi feita a partir do que ele fez, é verdade, daria para argumentar sem dúvida, mas o Duchamp sem dúvida, junto com o Picassi, com o Matisse e com o Pollock, em certa medida, é um dos grandes artistas que a gente teve no século XX, né? Então, é... tudo isso está ligado uma fina ironia e, como você falou, quando ele fez isso, ele não fez em nenhum momento pensando que ele ia ser um artista celebrado por isso, ele fez porque ele queria provocar e refletir sobre o que estava acontecendo, né? E, é claro, depois a história seguiu o seu curso, mas tem um lado também de brincar com os conceitos e questionar também aquilo que estava... que era meio novo, né? Fazia ali meio século, um pouquinho menos até, que a arte moderna estava andando à sua maneira e ele já teve ali uma compreensão, um desdobramento crítico muito inteligente sobre aquilo. Mas a maneira como você faz também tem algo de street art, né? A gente tem a fonte, né? Esse urinal de ponta cabeça e como se estivesse colocado na parede, né? A arte junto com as personagens aí de costas. É, voltamos com a obra de arte dele para o lugar onde ela deveria estar, né? Acho que ela... É, na verdade... Como ela para a função dela, né? É, e essa coisa que você falou da função é muito boa, né? Porque o que o Duchamp faz também é pegar os objetos e convidar a gente a olhar para eles como se eles não tivessem a função que a gente acha que eles têm. Então tem esse lado também. Mas aqui você colocou a obra de arte na parede, né? Porque está assinada, está com a... Ele não voltou a ser o urinal. Ele continua sendo uma obra de arte. Mas ele é um urinal, né? Porque agora o rapaz estava fazendo chiché e saiu, né? Deu para ver a obra. Mas ele voltou a ser um urinal, né? Essa é a ideia. Ele volta para o lugar que ele deveria estar. Entendi. E aí... Mas só que daí você vê quem estava lá fazendo o chichinho nele. Dá para ver, né? Você já cita ali na tela, né? O Duchamp was here. Ah, claro, claro. O Duchamp was here. O próprio. O próprio foi lá, deixou... Com essa coisa meio de prisão, né? Você deixa assinado as coisas assim. Claro, claro. O Duchamp was here. É legal. O Duchamp esteve aqui, né? Fez o chichinho dele e foi embora. É isso. Legal. Puxa, vida. E espero que a gente consiga ver. Eu gostaria muito de ver também as obras ao vivo. Espero que a vida volte à normalidade no segundo semestre. Ah, com certeza. Que a gente se livre desse problema o quanto antes, que não só a gente, mas o mundo inteiro está enfrentando. E que no segundo semestre a gente consiga voltar à normalidade, a se encontrar. e eu gostaria muito de visitar a galeria e a sua exposição. Sobre esses primeiros quatro quadros, eu gostei especialmente e aquele em que você justapõe a fotografia e a pintura do Monet. Também é uma obra de grande poder, sem dúvida. Que legal. Não, ela vai ficar... Ela vai ficar... Ela está na galeria da Gabriel, Monteiro da Silva. Ela vai ficar lá mais um tempo, mas realmente a gente ainda tem aí o comércio fechado até o final do mês. E depois ela vai ficar mais um tempinho. Eu vou te avisar e seria muito legal te receber lá para a gente ver ao vivo. Ótimo, ótimo. Quem mais quiser aparecer, depois a gente vai ver. Até vamos divulgar quanto tempo mais ela fica. Perfeito. Mas é isso aí. Legal. E que bom que deu para a gente ver online nesse sistema, né? Fazendo esse tour deu certo, deu super certo. É, não, legal. Essa ferramenta, né, de tour virtual é muito boa para o momento. Eu vejo muitas galerias, muito, né, galerias e museus fazendo isso. E ela é realmente muito fácil de navegar. Então, a gente também está divulgando nas nossas redes sociais, nos sites, nas redes sociais, esse tour aí também depois para as pessoas quiserem entrar. Mas é isso. Eu queria só terminar, então, Felipe, dizendo que essa é a essência da Urban Arts. a Urban Arts, ela está aberta para qualquer pessoa ser um artista. Ótimo. E ela está aberta para aqueles artistas que não teriam lugar em galerias tradicionais. O mercado de arte é muito fechado, o mercado de arte de galeria é muito fechado. Com certeza. E a Urban Arts, ela está aberta justamente para esse tipo de artista, para artistas que não teriam espaço. Então, eu acho isso é legal, porque a gente, dessa forma, a gente democratiza a arte, no sentido de que todo mundo pode ser um artista, ninguém é melhor do que ninguém na Urban Arts, todos os artistas valem, têm o mesmo valor. E eu acho que hoje tem, eu fico muito feliz em saber que tem muitos artistas hoje na Urban Arts que vivem na Urban Arts hoje. Legal. E que antes da Urban Arts nunca venderam uma obra. Tá, e não poderiam viver da sua atividade artística, né? Exato. Então, eu acho isso super legal, isso eu acho super gratificante e é o que me dá bastante orgulho do projeto. Que bom, parabéns. Que ótimo projeto. Legal. Então, tá bom, Felipe. Acho que é isso aí. Eu queria agradecer todo mundo que participou com a gente dessa live. Acho que era difícil abrir para fazer perguntas que ia virar uma bagunça, né? Claro, claro. Tem bastante gente aqui na sala, tem mais de 50 pessoas. Tem no YouTube também, a gente também está transmitindo no YouTube. Então, acho que ia ficar difícil, pessoal. Peço até desculpa para todos que estão assistindo não poder abrir para perguntas, mas ia ficar meio... Ia ficar complicado mesmo. Mas queria agradecer a todo mundo pela presença. Obrigado mesmo aí. Obrigado, Felipe, mais uma vez. Muito legal ter você aqui com a gente. Estamos com você. Eu agradeço. Tá bom. Legal. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado, André. Um abraço. Valeu. Obrigado, André. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí? Obrigado.